Por que os adultos existem, hein? Ou melhor, por que só eles que podem mandar no pedaço? Ai, se eu pudesse, eu virava esse tal de gente grande aí, agora mesmo, só pra poder mandar também. Ai, sabe por quê? Porque eu já tô cansado de ter hora pra dormir, ter hora pra acordar, ter hora pra tomar banho. E pior, tempo regulado na internet e na televisão, isso não é um absurdo? Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Eu já tô cansado desse tal de não pode. Poxa, o amor foi perder a festa da turma da escola. Quer saber? Quando eu for adulto, eu vou poder fazer tudo que eu não posso fazer agora. Tudo, tudinho. Tchau. Tchau.